Boa noite a todos, nós vamos iniciar mais uma atividade de palestra pública, convidando todos a participarem da nossa canção, nós iremos fazer a nossa vibração inicial para a palestra de ouro. Obrigado Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo, tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das flores e no mar que murmuras o seu nome a rezar. Escondido tu estás, no verde das florestas, das aves em festa, no sol a brilhar, as sombras que abrigam, as sombras que abrigam, da brisa amiga, da brisa amiga, da fonte que corre, da fonte que corre, morre de gelo a cantar, de gelo a cantar. Te agradeço ainda o porquê da alegria. E mesmo sofrendo, Eu vou na dor de cada dia, posso te encontrar. Quando a dor me consome, ou por o seu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar, eu posso cantar. Escondido tu estás, nos verdes das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam. Na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeiro a cantar, obrigado Senhor. Mais uma música aí, pra depois fazer a prece. Hoje, sinto em meu despertar, alegria de ser e continuar. Muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, Padme Samaritano, os meus passos, em seus passos confundir. Ser avalho neste imenso oceano, é buscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, criador e criatura. Pai, Padme Samaritano, o que? Pai, Padme Samaritano. Pai, Padme Samaritano. Pai, Padme Samaritano. Nos meus passos, em teus passos confundir Ser alvaro neste imenso oceano Rebuscar todo o tempo que perdi Rebuscar todo o tempo que perdi Eu não mudo, Reinaldo. Rebuscar todo o tempo que perdi Ok, quem faz a prece aí pra nós? Oi, boa noite. Posso fazer a prece, então? Pode fazer. Muito bem. Então, nós convidamos a todos que, nesse momento, a espiritualidade amiga possa se fazer presente, estar conosco nos orientando nos momentos de palestra pública e de tratamento espiritual. Por isso, mentalizemos juntos Jesus presente entre nós e agradecendo a ele, o nosso mestre querido, a oportunidade bendita do trabalho, Senhor, que fortifica cada um de nós. Agradecer a semana que temos, que passamos e a saúde de todos. Que possamos, Jesus amado, sentir em nossos corações a alegria de estarmos juntos em oração, vibrando em teu nome. E com a tua permissão, queremos te pedir que nossas atividades sejam abertas essa noite com muita alegria e com muito amor. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Tá no mudo, viu, Reinaldo? Já? Tô aparecendo aí não ainda, né? Não. É só a imagem do computador, mas não tá aparecendo você. A tua voz a gente ouviu. Aperta no F5 aí, Reinaldo. Não, espera aí, espera aí. Um minutinho aqui que o Fabiano tá me assessorando aqui. Clica aqui, Fabiano. Um minutinho aí que vai sair. Falta só ligar a câmera agora. Pois é, eu tô procurando aqui, não tô conseguindo encontrar a câmera aqui. Pronto, vai abrir a câmera. Pronto, agora pode... Tá aparecendo aí a palestra? Não, já tem que compartilhar de novo. Tem que compartilhar de novo, né? Então, vamos lá. Pronto. Pronto. Ao vivo, né? É assim, ao vivo, as coisas acontecem no imprevisto. Mas tudo bem, vocês estão vendo aí, né? O slide. Sim, o slide e você também. Então, ótimo. Então, vamos começar. Sejam bem-vindos todos. Que Jesus possa nos amparar nesses momentos. Para que nós possamos ter uma boa compreensão dessa nossa reflexão. Que é justamente falar sobre a Páscoa na visão espírita. Certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho um slide aqui. Diz o seguinte. O significado histórico da Páscoa repousa nas raízes do judaísmo. E a palavra Páscoa, que faltou aqui, ela é traduzida nesse nome aqui. Pesar. Mais ou menos isso. Que significa passagem. Pular. Mas foi também absorvido e alterado pelo mundo cristão. Então, a origem mesmo da Páscoa, que a gente conhece, ela tem as raízes lá no judaísmo. Na verdade, eram os hebreus ainda. Então, vamos continuando aqui. Para os judeus, a Páscoa é a celebração que relembra a libertação do povo hebreu após 400 anos de escravidão no Egito. Então, a Páscoa tem esse significado. Essa passagem polar, que a gente vai já entender no próximo slide, que vai explicar melhor. E dentro da tradição judaica também, nós temos uma informação importante, que é para a gente poder compreender esse processo da Páscoa. Como que ela era antes, originalmente. como que era celebrada e como que é hoje celebrada. Totalmente diferente das raízes do judaísmo. Uma outra tradição hebraica tem relação com o cordeiro. no período da Páscoa. A família judaica apolia um cordeiro. Ficava uma semana na casa da pessoa. E esse cordeiro, eles domesticavam ele por uma semana. O cordeiro fazia parte da família. As crianças brincavam com o cordeiro. Se apegavam àquele cordeiro durante a semana toda. Toda a família alimentava, brincavam. Então, ele passava a fazer parte da família. Como se fosse um membro da família. Tá certo? E o que que acontecia? Na sexta-feira, na sexta-feira, ao entardecer, esse cordeiro, ele era sacrificado. E as pessoas se alimentavam desse cordeiro. E era uma experiência de dor. De desilusão. Como vista ao exercício da libertação pela perda de alguém. Então, olha só o entendimento aqui da Páscoa, no período, bem antes de Cristo, aproximadamente 400 anos. Na verdade, bem antes um pouco da libertação dos hebreus, eles já faziam essa comemoração. Nesse período da Páscoa, eles realmente criavam esse animal, esse cordeiro, se apegavam a ele, acabavam criando vínculos. E no final desse período, na sexta-feira, eles se executavam o cordeiro, se alimentavam dele. E isso, para eles, era uma experiência de dor. Por quê? Porque a experiência que eles tinham que passar com esse aprendizado era justamente o desapego. Era essa sensação de você desapegar. Então, isso, para eles, tinha um significado de libertação, o desapego da matéria, o desapego das coisas terrenas, e priorizar um pouco mais as questões espirituais. E ainda tem mais, eles pegavam também o sangue do cordeiro e passavam em suas portas. Quem chegou a ver os filmes de Jesus, que passava muito, há algum tempo atrás, observava que as pessoas marcavam com o X da porta, com o sangue do cordeiro, e o anjo da morte, ele passava, ou seja, ele pulava aquelas casas que tinham o sangue do cordeiro na porta. Então, é por isso que a Páscoa tinha significado de passar, pular. Então, o anjo da morte não levava daquela família o primogênito, que seria o primeiro filho. Então, esse foi o verdadeiro sentido da Páscoa, nas raízes, realmente, do judaísmo, e que, quando eles foram realmente libertos por Moisés, eles passaram a utilizar essa festa, essa comemoração, essa celebração, justamente da libertação, passou a ser a libertação dessa escravidão. Mas, dentro da Páscoa, tem outros também, tem outros simbolismos, que a Igreja Católica acabou adotando, e até hoje são utilizados. Vamos ver aqui no próximo slide. Então, o que o coelho tem a ver com a Páscoa daquela época? Hoje, ele está bastante presente, ele passou a ser até um objeto de comercialização, o coelho, o ovo, mas o sentido do coelho, ele também está enraizado, há mais ou menos uns 600 anos, na cultura dos maias e dos aztecas, que utilizavam os coelhos como manifestação da fertilidade. Então, está aqui, o coelho, apesar de ser um mamítero, e, por consequente, não botar ovos, assumiu o papel de reprodutor e entregador dos ovos de Páscoa. Isso devido à notória capacidade de reprodução desses animais, que se tornaram símbolo da fertilidade. Então, acrescentaram essa questão da fertilidade, que é a abundância da vida, no caso. Fertilidade passa a ser abundância na vida. E o ovo. Os maias também, eles costumavam pegar os ovos, realmente, e quebravam a pontinha, tiravam todo o líquido que tinha dentro, a gema, a clara, e pintavam com cores bem coloridas e bem chamativas. E também eram uma das festâncias que eles utilizavam como rituais na época deles. Mas o ovo, ele tem um significado também importante, que é justamente isso aqui. Já o ovo representa o surgimento da vida e a origem do mundo. Daí, sua relação com a ressurreição de Cristo e a Páscoa. Então, a fertilidade, que é a vida em abundância e o ovo, que é a vida em si, é a vida e a abundância ao mesmo tempo. Então, o ovo de Páscoa e o coelho. Essa junção significa vida em abundância. E aí, passou a ter um vínculo comercial, um significado comercial e começou a trazer o coelho como entregador dos ovos de Páscoa, do chocolate. Passando aqui. Então, no cristianismo, comemora a ressurreição do Cristo que se deu na Páscoa judaica do ano 33, da nossa era, da nossa era cristã. E celebra a continuidade da vida. Então, veja bem, a igreja católica já celebra a Páscoa de uma outra maneira. Porque, depois de Cristo, a celebração da igreja católica, dos cristãos, passa a ser o quê? a ressurreição de Cristo. Ou seja, a vitória da vida sobre a morte. Seria esse o sentido mais correto para a gente interpretar aqui. Embora, nós, na doutrina espírita, não concordamos com esse termo ressurreição. Que a pessoa está morta, ela jamais pode voltar a viver de novo. Seus órgãos todos cessaram. não é? Então, nós não concordamos com esse termo, que Jesus ressuscitou. Mas, nós entendemos, também, baseado na ciência, concordando com a ciência, que Jesus, ele se apresentou depois, espiritualmente. Ou seja, o seu corpo era perespiritualmente. Foi como ele se apresentou depois. Depois, mais na frente, ele até tornou o seu corpo materializado para que alguns pudessem tocá-lo. mas, nesse momento, ele aparece, na primeira aparição que ele teve, foi para Maria de Magdala, ou Maria de Madalena. E ela, assustada, foi tentar tocar nele. Ele pediu a ela que não o tocasse porque ele ainda não tinha ido ao pai. Ou seja, o corpo dele ainda era espiritual. Então, ela podia se assustar muito com o corpo dele tangível e sutil. Ao mesmo tempo, ela podia tocar nele, atravessar e ninguém sabe se assustar, desmaiar e entrar em desespero. Mas, ele não permitiu que ela o tocasse naquele momento. Então, para a doutrina espírita, aquilo não foi ressurreição. Está certo? Vamos lá. O espiritismo não celebra a Páscoa, mas respeita as manifestações de religiosidade das diversas igrejas cristãs. E também não proíbe que seus adeptos manifestem sua religiosidade. na doutrina espírita, o interessante é que ela não proíbe nada. Ela orienta e fala como que ela entende as coisas. Então, você não é obrigado a fazer aquilo que você não quer na doutrina espírita. Embora, nós tentamos esclarecer o ponto de vista da doutrina espírita. Mas, se você quer comemorar Páscoa, quer comprar ovos, quer presente às pessoas, não tem problema. mas, para nós, o verdadeiro sentido da Páscoa, associando ao antigo, a antiga celebração da Páscoa, que era do judaísmo, e também associando à celebração atual da Igreja Católica, é justamente essa libertação. Essa libertação. O povo hebreu comemorava a libertação do Egito, mas eles comemoravam uma libertação material. Eles eram escravos, então, eles estavam presos numa região onde não podiam sair. Essa que é a libertação. A libertação que a doutrina espírita aborda na Páscoa, entende? Não é a libertação do cárcere, ou seja, não é a privação da pessoa de ir e vir. Não é isso. É a libertação dos conceitos antiquados, é a libertação da matéria, do apego excessivo à matéria, é a libertação do egoísmo, do rancor, do ódio, da mágoa. É essa libertação que a doutrina espírita entende. E a ressurreição é a renovação. Então, nada melhor que você comemorar a Páscoa fazendo uma renovação. Porque a Páscoa começa, nas tradições católicas, ela começa assim que termina o carnaval. Então, o carnaval é o carna nada válido. As pessoas se divertem, exageram no campo da sexualidade, das bebidas excessivas, das drogas também. E depois de tudo isso, vem a quaresma da igreja católica, que é um período de recolhimento onde você se propõe a fazer uma mudança, uma reflexão. Para nós espíritas, não tem quaresma, não tem 40 dias, não tem um mês, é a vida toda, é todo sempre. Não precisa de uma data específica para que o espírita possa fazer essa reflexão, essa libertação do cárcere, mas não o cárcere de quatro paredes e grades, mas do cárcere justamente onde você está preso, que é o cárcere corpo físico. Você está preso no corpo físico, a nossa prisão não tem quatro paredes, ela não limita nosso direito de ir e vir, é a prisão mais realmente na questão da falta da espiritualidade. Então, vejam bem, há dois mil anos e pouco, nós já estamos nessa condição de sermos presos de nós mesmos, em vez de buscarmos cada vez mais a questão da espiritualidade. Vamos avançando aqui. Então, nesta Páscoa, aqui é uma dica da doutrina espírita para todos nós, nesta Páscoa, lembre-te de reverenciar os belos exemplos de Jesus. que o imortalizam e que nos guiam para um dia também estarmos na condição experimentada por ele, qual seja a de sermos deuses, ou seja, fazendo brilhar a vossa luz. Comemore uma outra Páscoa. Então, é justamente essa Páscoa que a doutrina espírita traz para nós como entendimento de nós comemorarmos a Páscoa de forma diferenciada, tentando fazer o máximo pelas pessoas que são mais necessitadas, tentando a cada dia que passa fazermos uma reforma íntima, passarmos a mão em nossas cabeças, em nossa consciência, ver o que é preciso para que nós possamos avançar sem necessariamente nós ficarmos presos a essas comemorações, essas festanças materiais, assim como o Natal também. Nós não precisamos esperar que chegue a época do Natal para que nós sejamos mais solidários, esperarmos recebermos décimo, terceiro, férias, para que nós tenhamos um pouco mais de abundância para ajudar o nosso próximo. Não tem essas datas específicas. Para a doutrina espírita, todo dia é dia de você ajudar o próximo, todo dia é dia de você fazer uma reflexão, todo dia é dia de você pedir perdão a Deus, agradecer a Deus, ser grato também por tudo que você tem. Lembrando que eu vi um vídeo essa semana que falava de gratidão. Então, nós temos que ter gratidão sempre, em todos os momentos. E gratidão não é agradecer, é diferente. É diferente. Agradecer é um gesto de educação, você foi educado por alguém que lhe fez alguma coisa. Mas gratidão tem um outro sentimento, é você ver até nas coisas pequenas aquilo que muitos acham que é insignificante, outros acham que aquilo ali é suficiente. é você agradecer pelas coisas mínimas. Está chovendo, você olha para fora e agradece a Deus pela chuva que aos olhos dos homens materiais a chuva ela é apenas um indício de alagação, de perda de bens materiais, mas que para Deus, para Jesus, para a espiritualidade amiga, a chuva ela limpa os miasmas dos vários pensamentos que nós lançamos a nossa psicosfera emite na nossa atmosfera espiritual que cobre toda a Terra. Então, partindo desse princípio, meus irmãos, nós temos que fazer nossa Páscoa de forma diferente. O Espírito já entendeu essa parte. Agora, eu queria finalizar aqui essa nossa reflexão da Páscoa com uma historinha que eu fui catalogar lá no livro Contos e Apólogos. Não é isso? O meu parceiro Fabiano aqui, o parceiro de música está aqui do meu lado que esperam só para tocar uma música. O livro de Huberto de Campos, psicografia de Chico Xavier que conta uma história de uma garotinha e o tio dela. Deixa eu ler para vocês. Ela não é muito... São só dois slides. A leitura também não é muito cansativa. Vou lendo, vou resumindo. para vocês. Então, uma menina de 12 anos pergunta seu tio. Tio Samuel, o que comemorávamos na Páscoa antigamente? Há muito tempo atrás, comemorávamos o fim do frio, do inverno e o início da primavera. Oportunidade de trabalho no campo para o sustento de nosso povo. Mas, com o tempo, a menina, mas, com o tempo, isso mudou. O que, então, passamos a comemorar? Era o questionamento da menina. E o tio responde, o fim da escravidão no Egito, dizia tio Samuel, profundamente emocionado. E depois? Depois veio o Cristo e aquela festa que era hebraica foi incorporada ao cristianismo, o marco da libertação espiritual, pois o Cristo veio ensinar novas e recordar velhas ilusões. De lições. De lições. Deixa eu puxar para cá, para esse canto aqui. Não tem nem como puxar, porque o slide é muito grande. Vou ficar movimentando aqui. Perdão, gente. Está certo. Lições. Deixa eu ver se eu vejo aqui. esquecida. Dizia Samuel com lágrima nos olhos. Então, quer dizer que a Páscoa significa liberdade? O que você acha? Ele pergunta para a menina. Essas crianças de hoje em dia são muito inteligentes. Elas perguntam as coisas da gente e muitas vezes nós respondemos com muitas alegorias e acabamos confundindo mais a cabeça delas. E elas estão aptas a entender se nós falarmos mais diretamente no nível que elas possam entender realmente. Então, o que você acha? O tio pergunta. Perguntou o tio agora desejoso de conhecer o que a sobrinha vai eu tirar aqui a minha imagem aqui da frente o que a sobrinha havia entendido daquela conversa. Então, aí ela responde com muita sabedoria. no passado a Páscoa significava esperança de vencermos a fome que era uma forma de libertação. Depois, ela significou a liberdade física quando saímos do Egito e por fim ela se tornou espiritual. Então, veja bem que o tio não entendeu o que ela quis dizer porque a saída do Egito foi a liberdade física e aqui ela fala também da liberdade espiritual. Ou seja, o homem velho que há em nós tem que sair para a entrada de um homem novo. Alguns cristãos, alguns católicos falam que Jesus morreu para nos salvar. Mas os espíritas falam assim Jesus viveu para nos libertar. É esse o conceito mais apropriado que nós temos da Páscoa. E aí o tio como assim? Com Jesus aprendemos um novo significado para a liberdade pois essa se tornou espiritual. Quando ele ensinou que a morte não existe que a vida continua sempre ou seja, que nós somos espíritos imortais e que estamos aprendendo uma lição a cada dia que o reino dos céus habita em nós quando ele ensinou a perdoar a amar até os inimigos a viver lindo aí eu te respondo lindo mas por que que você ficou triste? Ele perguntou para ela por que você ficou triste? É que meus coleguinhas acham que a Páscoa significa ovo de chocolate e é isso que a maioria das pessoas pensam e as crianças de hoje em dia pensam também não é? Isso é festa isso é chocolate é brinquedo e agora já está sendo incorporado mais um item não sei se vocês já perceberam agora os ovos de Páscoa não são mais só ovos de chocolate agora são ovos de chocolate e dentro vem brinquedo então cada cada período vai perdendo significado e vão transformando né? essa ideia de chocolate de festança de poeira em coisas banais que não tem nenhum significado a não ser comércio certo? então a menina ficou chorando então cabe a você lembrá-los então ele fala para a menina que estava triste porque todos os coleguinhas dela entendiam a Páscoa como apenas chocolate festança presentes então cabe a você lembrá-los peça a professora permissão para contar uma história e lhes conte essa sobre a Páscoa e proponha aos seus colegas que ao invés de quererem ovos que troquem gentilezas e que ajudem um irmão necessitado a comer melhor a viver de forma mais digna afinal de contas nós estamos aqui de passagem e a única moeda que poderemos levar são as virtudes e as boas ações que fizermos certo? sim obrigada tio ela falou na escola e naquele ano foi feita uma grande arrecadação de alimentos para os mais pobres mais necessitados do bairro e as crianças trocavam seus ovos caros pela oportunidade de doarem-se como Jesus que nos deixou o seu exemplo de amor ao dizer do alto da cruz deixa eu puxar aqui a minha imagem então Jesus que nos deixou o seu exemplo de amor ao dizer do alto da cruz pai perdoai-lhes pois não sabem o que fazem e ainda hoje nós não sabemos o que fazemos nós continuamos na ignorância espiritual e as oportunidades vão vindo e muitas vezes nós vamos deixando para trás oportunidade bendita de reflexão de nós nos doarmos as outras pessoas assim como Jesus se doou a todos nós tá certo meus irmãos a gente finaliza aqui eu quero agradecer a todos que estão conosco aqui ao vivo no Youtube participando dessa palestra então fiquemos em paz e que Deus nos acompanhe obrigada viu Reinaldo maravilha uma boa reflexão sobre a pássima né muito bom bom nesse momento então a gente vai seguir para o momento do tratamento né tratamento espiritual vamos nos ajudar com a água para ser fluidificada nesse momento tá certo nós temos aí o vídeo Deusdete para passar do tratamento espiritual ou ali eu não consigo projetar porque está um tablet aqui ok então vamos conduzir né esse momento da vibração para que todos possam seguir a vibração juntos tá bom pessoal então vamos lá nesse momento unir os nossos pensamentos de novo né através da oração e seguir a orientação aqui do tratamento tá bom nesse momento nós possamos então mentalizar Jesus naquela forma serena e bem fortalecido pela espiritualidade iluminado e que possamos nesse momento sentir a sua presença amiga e benfeitora nos sentindo confortavelmente ao seu lado e que nesse momento possamos mentalizar uma linda cachoeira possamos nos banhar nessas águas dessa cachoeira sentindo a limpeza acontecendo em cada um de nós que essas águas limpas cristalinas possam nesse momento banhar o nosso corpo físico e limpar o nosso corpo espiritual proporcionando saúde bem-estar leveza espiritual que os nossos pensamentos de raiva de vingança de egoísmo possam nesse momento ser limpos em nossa mente e que os sentimentos também em decorrência do peso do egoísmo ou da raiva do rancor possam também nesse momento ser limpos eliminados dos nossos sentimentos e que assim nesse banho dessas águas cristalinas possamos também proporcionar saúde ao nosso corpo físico vamos sentir a luz do sol iluminando o ambiente em que nos encontramos e que essa luz possa se expandir e envolver a todos os cômodos do nosso lar envolver também os lares vizinhos e que essa luz que vem do alto que essa luz que vem de Jesus possa também alcançar os hospitais os orfanatos os asilos os presídios as casas de repouso os hospitais que todo o ambiente oscalar nesse momento possa receber essa luz que vem do alto de Jesus e que todos os irmãos trabalhadores espirituais possam nesse momento também trabalhar como ceareiros do bem envolvendo a todos que nesse momento vibram paz que vibram em nome de Jesus o conforto espiritual que Jesus possa envolver a cada um de nós nessa luz tratando a cada um de nós mentalizemos também naqueles momentos em que Jesus estava com seus apóstolos conduzindo esses irmãos orientando vamos nos sentir envolvidos nessas orientações do mestre querido e assim levar a palavra do teu evangelho Jesus aos demais corações que possamos mentalizar tudo isso Senhor de mente aberta e coração aberto sentindo a presença amiga de todos os trabalhadores espirituais que possam estar agindo em nossas casas nesse momento mentalizemos também as águas que estão no ambiente em que nos encontramos que elas possam ser fluidificadas recebendo o medicamento necessário para cada um de nós e que cada irmão que possa usar dessa água possa sentir como um tratamento acontecendo em seu corpo físico então nesse momento agradecemos a Jesus pelo tratamento que recebemos e que possamos vibrar por toda essa noite e amanhã por todo o dia tanta luz que recebemos e tanto tratamento que possamos acerenar todos os nossos sentimentos equilibrar os nossos pensamentos e assim ter resignação para suportar a gente por isso te agradecemos mestre amado e te pedimos que permaneça conosco sempre e assim seja muito bem meus amigos então agora podemos tomar nossa água né final do tratamento né da palestra de hoje pedindo ao Oséas que faça a nossa prece final vamos lá nossos pensamentos agradecendo a Deus infinita bondade permitir que cada um de nós pudéssemos estar hoje aqui buscando através da sua vida dos seus ensinamentos o direcionamento para as tomadas nossas de decisão que precisamos ter até hoje até na atualidade pedimos que a tua luz Senhor chegue em todos os locais especialmente nos lares de todos os companheiros que no momento assistem a palestra que a tua luz possa banhar cada um especialmente Senhor que as tuas bênçãos cheguem em todos os hospitais que estão em tratamento hoje que os nossos irmãos possam ser aliviados de suas dores de seus sentimentos de medo que todos os pensamentos negativos sejam afastados desses ambientes e que cada um Senhor possa ter fé e acreditar a vida acreditar em ti para que tenham momentos melhores nos tratamentos que estão recebendo Senhor conforta também o coração de todos os familiares que ficam em casa apreensivos aguardando notícias de seus entes queridos que o Pai possam também ser confortável obrigado por tudo Senhor que assim seja finalizamos da nossa parte sim não sei se o Fabiano tem algum recadinho para dar salvo boa noite a todos amanhã nós vamos ter uma palestra no vídeo do nosso canal no Youtube tá é a do Transpírita a visão do Transpírita sobre a eutanásia tá bom a gente já compartilha hoje mas amanhã a gente posta no canal do Youtube é uma campanha educativa que vai vencer a eutanásia a visão espírita a respeito desse período bom então desde já todos estão convidados a participarem dessa nossa palestra ok recebem Zalino e aí e aí e aí e aí